E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tenho que revelar uma coisa aqui pra vocês, mano, que eu tenho certeza que cês vão gostar de ficar sabendo. Eu tenho uma notícia aqui, porque eu tenho um plano, tá ligado? Um plano pra esse final de ano aí, um plano, tipo, muito louco, que é relacionado a Bombonzinho, né? Mais especificamente aí, a Carol. Aquela Carol que eu conheci lá na praia de Balneário Camboriú. Então, mano, ela mesma. Muita gente tá me perguntando aí sobre ela, muita gente tá me perguntando bastante coisa dela. E nesse vídeo de hoje, eu quero esclarecer pra vocês uma coisa que eu tô aprontando aqui, que é muito relacionado a ela. Mano, cês fiquem muito curioso aí, né, velho? Eu sei que cês são curiosos. E por isso, eu tô fazendo esse vídeo aqui agora, pra explicar pra vocês o que que vai rolar. Ó, XJotona tá online. XJotona foi a XJotona que a gente conheceu ela lá. Mas, mano, tenho certeza que ela foi gente boa e não foi só por causa da XJ que a gente fez amizade. Tem o fato aí que eu sou bonito pra caramba, né? Olha aqui, ó. Olha como eu sou bonito, não é verdade? E, mano, eu vou falar pra vocês o que que eu tô planejando aqui nesse vídeo de hoje. Então, ó, já deixa o likeão aí, que me ajuda muito. Lembrando aí, gente, pra quem não tem a camiseta, blusa do canal, meu site tá com roupas novas, tá? A nova coleção de roupas. Tem roupa feminina, tem moletom masculino, os moletom também servem pra menina. Tá muito top, saiu vários modelos novos, eu tô enviando aí pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então, ó, corre lá no meu site que tá aqui, no primeiro link da descrição desse vídeo. Garante aí a sua roupa da nova coleção do canal, que tá top demais. E lembrando aí, gente, que tá saindo vídeo novo aqui no canal todos os dias, um meio-dia e outros seis horas da tarde. Então, ó, deixa o sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Ó, sininho tá aqui, ativa ele aí, porque tá saindo vídeo novo todos os dias. Bom, agora, mano, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui de casa, vamos dar um rolê, que eu quero explicar pra vocês qual que é o meu plano. Vem comigo. Bom, galerinha, o negócio é o seguinte, qual que é o meu plano? O que que eu tô querendo aprontar? Me fala aí. Quer dizer, eu que falo, né, Mike? Seu canalha. Eu falo pra você, Mike? Você que tem que me falar. Você vai pra praia pra ver a Bombonzinho. Você tá indo pra praia, Mike? Bom, rapaziada. Eu acho que eu vou, hein, mano? Eu acho que eu vou porque eu tenho alguns planos, tá ligado? Eu tenho alguns planos aí de algumas coisas que eu quero fazer por lá e eu quero colocar nesses planos. O que que vocês acham? Vocês têm que me ouvir, né, pra ver a opinião de vocês, né? Vocês têm que me ouvir aí pra que eu quero ver a opinião de vocês, sabe? Mano, a gente foi lá na praia, fez um vídeo lá com ela, com ela andando de biquíni na garuba da XJ, com um vídeo bem legal, o pessoal ficou, mano, em choque na rua, o pessoal na rua ficou em choque, ficou, tipo assim, passado o que aconteceu e, velho, eu tô disposto a ir pra praia pra encontrar com ela, sim. Por quê, Mike? Por que você tá disposto? Por quê, galera? Foi muito da hora gravar aqueles vídeos lá que eu gravei depois que eu conheci ela, sabe? Uma menina espontânea, uma menina legal, né? Vamos falar que eu tô apaixonado, eu sei que vão. Vocês é zica, velho, vocês falam que eu tô apaixonado, mano. Mas eu não se apaixono fácil não, tá, rapaziada? Vai tá on. Vai tá on. E, mano, eu tô planejando, sim, ir pra praia pra encontrar com ela. Eu tô querendo gravar de novo outro vídeo com ela andando de biquíni na garupa da XJ pra pegar a reação do povo. Eu não sei o que vocês acham disso, né? Não sei o que vocês acham disso. E eu também queria fazer um vídeo com ela lá, respondendo algumas coisas. E, de repente, abrindo o jogo sobre algumas coisas aí, a respeito de mim, a respeito dela, sabe? Né? Eu vejo que vocês são curiosos, hein, mano? Eu vejo que vocês têm a curiosidade aí no ar e eu tenho certeza que vocês querem saber aí do que tá rolando. E, mano, eu não ligo de responder, tá ligado? Eu não ligo de abrir o jogo. Igual eu falei, pai tá on, pai tá on. E tô indo pra lá, acho que essa semana, mano. Talvez, quando eu vou postar esse vídeo, eu já tenha até ido, né? E aí que é a hora de você correr lá no meu Instagram pra ver aí o que rolou, né? Pra ver o que tá rolando. Porque eu tô planejando de ir pra lá, pra encontrar com ela. E fé no pai que um beijinho na boca sai. Opa! Não faço isso, né, rapaziada? O que eu falei, mano, no vídeo anterior, que a gente ficou, né, mano? Muita gente tá perguntando, ah, mas você ficou com o Mike, Mike, você ficou com ela. Um bitoquinho, né, galera? Um beijinho assim, não mata ninguém, né? Mata ninguém. E, mano, tá com o alcanço da planta? Nível de maturidade. Tentar acertar um galho de árvore com a moto. E, véi, esse vídeo do biquíni foi muito louco e eu tô pensando em gravar um outro. Porém, véi, de outra situação. Mas isso é tipo um bagulho em público, assim. Acho que eu não posso dar muito spoiler. Porque senão pode vir outro youtuber e, às vezes, me copiar. Ou fazer coisa do tipo, sabe? Acho que não é muito bom falar o vídeo que é sucesso antes de gravar ele, né? Se gravar, se falar a ideia, outro youtuber vai e faz. Mas errado não tá, né? Tá inspirando, né? Mas inspira pessoas aqui, né? Não julga nada. Eu sei que muita gente se inspira de mim. Muitos youtubers. Então, eu tô pensando aqui nesse vídeo, mano. Que vai ser muito louco, véi. E por isso eu tô indo pra praia. Sim, mano. Vamos pra praia. E vou encontrar com ela. A BSDXJ não tá funcionando. Ó, o cavalinho de pau. Ó. Tá pega. Ó, derrapadona que deu. Chegou a sair fumaça do pneu, véi. Ô, louco. Bombonzinho do céu. Quase que nem fica sem pneu. Sabe por que saiu fumaça, mano? Por conta do calor do asfalto, véi. Por conta do calor do asfalto. Eu sei que, gente, eu tô indo pra lá, véi. Logo, logo. Já próximo aí ao ano novo. E eu vou encontrar com ela lá. Vou gravar com ela. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, eu tô indo pra praia, sim. Pra encontrar com a Bombonzinho. E vamos que vamos, né, mano? Vamos que vamos encontrar com ela. Vai ser legal. XJ vai berrar. XJ vai berrar. XJ berra muito. Na praia, então, nem se fala. Não sei se eu vou conseguir ir com a XJ. Mas, de qualquer forma, tem vários amigos nossos lá. Que pode prestar a moto pra nós fazer um vídeo também. Não sei se eu vou com a moto, mano. Porque final de ano tem muita blitz por lá. Tem muita blitz. E a XJ só alcando, galera. Eu tenho medo de acabar, tipo, sendo presa, sabe? Longe de casa. Né? E, mano, lá no Balneário tem vários amigos lá que... Que dá pra fechar com a gente aí pra gravar vídeo. Tem o Boto. Tem o Jorge. Tem o Bruno Barr. Tem o Jonathan Santos. Tá ligado? Tem uma galera, mano. Tem uma galera. Galera de Balneário, mano, é humilde pra caramba. Tem o Tiagão lá da... Tiagão da Lancha. Né? Tiagão lá da Lancha. Lá fecha com nós direto, mano. Cara, gente boa. Então, Balneário é uma cidade que eu gosto muito das pessoas que eu tenho contato por lá. Eu me sinto lá numa segunda casa, né? Eu bem dizer. E agora ainda tem a Bombonzinho. Olha isso. Tá ligado? Já tem uns amigos, gente boa. E agora tem a Bombonzinho? Então eu vou ter que ir pra lá, né, velho? Vou ter que ir pra lá e esse viaduto não escapa, não. Um cortinho nesse viaduto tem que rolar, mano. É tipo encontrar a Bombonzinho e não dar um beijo. Um assim, bem pequenininho, tem que ter, né? Mano, o que que eu tô falando, velho? O que que eu tô falando? Eu tô abrindo jogo demais com vocês, gente. Eu não andava fazendo isso, não. Confesso aí que faz um tempo aí que eu andava meio... Meio sonso pra falar as coisas aqui no canal. Meio... No telão demais, né? Mas ele não tem culpa. YouTube cobra de mim, entendeu? O patrão... O patrão que manda, né? Mas... Eu acredito que falar que beijou a mulher também tem de errado. Meu Deus do céu. Coisa que o dono do... Dono do YouTube não beija, né? Não beija, não. Ele é... Ele é... É bebê. Ele é hoje. Todo mundo é bebê. É complicado, hein, mano? Sei que, ó... Tô partindo, meus amigos. Tô partindo, entendeu? Vou encontrar com ela. Quero encontrar meus amigos lá, fazer muitos vídeos. Pra vocês lá em Balneário. Vou pra Balneário Camboriú. E a gente se vê por lá, né? Sempre encontra os loucos da cabeça por lá. Os loucos da cabeça sempre tão por lá. E com certeza a gente vai se encontrar por lá também. Então se você estiver por lá, mano... Já me dá um salvinho, né? Que eu vou tá por lá. Vou tá no rolê. E quem sabe vocês não encontram eu aí, ó... Junto com a Bombonzinha, na verdade? Se encontrar eu junto com a Bombonzinha... Aí é foto dupla, hein? Vai tirar uma foto com o... Com o casal. Casal não. Eu tô brincando, mano. Não é casal, hein, galera? Ó, pode definir aí, sei lá... Chama de amizade colorida. Alguma coisa assim. Né? Mas casal... É... Eu acho que é muito... Muito forte, assim, sabe? Não sei se... Se meu coração tá... Tá habituado, né? Pra palavra casal. Acho que a palavra casal... Acabou ficando um pouco forte, não é mesmo? Mano, essa BMW tá muito bonita, velho. Essa nova, mano. Já sou eu e a Bombonzinha dando uma volta na BMW dessa? Esquece. Esquece, hein, rapaziada. Bom, o negócio é o seguinte. Vou voltar pra casa, né? Vou ligar pra Bombonzinho e falar... Oi, Bombonzinho! Tô indo pra aí. Bom, enquanto isso, ó... Já se inscreve no canal, quem é novo. Deixa o sininho de notificação ativado. Vai no meu site, que tá aqui, ó... No primeiro link da descrição desse vídeo. Tô enviando as roupas do canal pra todo lugar do Brasil. Tá chegando muito rápido. E detalhe, as novas roupas estão muito bonitas. E eu tenho certeza aí que você, comprando elas, você vai gostar demais. Tá muito top. Tá muito bonito. Tá muito legal. Beleza? Bom, eu indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e... Boê! E é nóis. 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 Obrigado.